Tô no escaseiro, diminui o álcool, troquei até as rodas no meu carro Supermercado, troquei a lista, tem caixa de leite no lugar da caixa de latinha Sou exemplo da casa, tem dois pequenos na área Todo meu tempo agora é só dele, dos dois e da mãe deles E da garrafa pra mamadeira, da balada pra pula, pula e o carrinho areia Tô mudado, tô feliz e dá pra ver, e quando tiver filho cê vai entender E da garrafa pra mamadeira, da balada pra pula, pula e o carrinho areia Tô mudado, tô feliz e dá pra ver, e quando tiver filho cê vai entender